É gente bonita, graça e paz, nós estamos em Aiguara, gente bonita, é caminho da toca, é o significado na língua do Guarani, nós estamos em Aiguara, esse lugarzinho aqui bucólico, onde nasceu a Edna Maro, Marcos Paulo, Edivan, mas nós moramos aqui 12 anos, aqui nesse trem, você vê, que chiqueza, aí agora o cara vai ficar com vontade até de morrer mesmo, cemitério com porta de vidro, só em Aiguara, rapaz, que chique, gente bonita, então gente, eu morei aqui 12 anos, trabalhei no posto de gasolina aqui nesse lugar, 12 anos, é rapaz, 12 anos, nós casamos aqui, né Dona Sol, é rapaz, uma pracinha aqui, vou dar só uma voltinha por aqui pra eu, não vou parar na casa de ninguém por enquanto, vou fazer um videozinho aqui pra mostrar aí, pra Gabri, mandar lá pro tio, tio, meu nome? Tio Caboclo, mandar também lá pra tia Laura, mandar também lá pro tio lá do sertão, tio Bardo, você vê que Aiguara é Aiguara, caminho da toca, caia aqui, a coia, né, que dá do mesmo jeito a casa, com a mesma cor lá, verde, com a amarela, com a porta verde, isso é que era Gabi, falei lá, e Gabinha saiu aqui, casa de caboclo, deu pra ver aí, 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 aiguarinha de açúcar, vai mero aqui, ó, onde tá, já mudou, tá em outra casa, será que vai pôr um namoro? Ou nós entramos errado aqui? Vou botar aqui, vamos a pôr, quando eu finalizar aqui, eu já finalizo de uma vez, vou subir ali, subir pela rua de cima aqui, ó, e descer, isso é lá na igreja católica, é, gente, aqui é Aiguara, viu, esse aqui é o bairro, como é o nome desse bairro, o pessoal chama de bairro, eu não me lembro que é o bairro disso aí, ó, a venda é de disso, oitinho, se ele me ver, já fala logo, oitinho, já não tá mais com aquele mesmo movimento de antigamente, passa tudo, né, tudo movimento passa, né, e o garrincho aqui, ó, ah, rapaz, não fica velho, não, é? É, prazer, o que, né? Pois é, gente bonita, nós estamos aqui na Aiguara, como nós falamos até agora, né, esse cantinho aqui no recanto, nós, era chamada princesinha do cacau aqui, pela beleza, pelos festejos juninos, né, pequenininha, mas bem acolhedora, como dizia um prefeito que morou aqui na cidade, né, Aiguara, meu bem querer, Aiguara, meu bem querer, era assim que a gente chamava, apelidava aqui em uma época que nós moramos aqui, então eu morei aqui 12 anos aqui, como, trabalhei como frentista nesse posto de gasolina que tem lá embaixo no centro da cidade, na Praça Guadalajara, ó, que nome bonito, Pois é, e aqui nós estamos de passagem mais uma vez, e uma coisa que eu aprendi, viu, ao longo da nossa vida é que vale a pena você retornar aos lugares por onde você já passou, né, é isso, é bom viver bem com todos os que moram naquele lugar, pra quando você voltar ser também bem acolhido, né, deixar rastros positivos sobre a face da terra, pelos lugares por onde você passar, como dizia a manhinha, né, o bom filho, a casa retorna, e não somente isso, né, ele é bem aceito, né, nós tivemos aqui algumas paradas pra conversar com algumas pessoas que nos reconheceram, né, o Garrincha, vou deixar um abraço aí pra ele, é, conheci também o Binha, Binha, aquele abraço aí pra você também, pro Xoxo, né, que são moradores aqui dessa cidade, né, nós convivemos juntos aqui em alguns momentos, e mandando um abraço aí também aí pro Pastor Luiz, ah, pro Rosenildo Barra, lá de Aiquara, que também é dessa região aqui, gente bonita, é aqui do lado aqui a primeira igreja batista, né, de Aiquara, que é a igreja batista memorial, e eu trabalhei aqui, ó, nesse posto de gasolina aqui na frente por 12 anos, gente bonita, que era, é, nem vou falar o apelido aqui, né, se alguém te reconhecer vai colocar nos comentários aí, beleza? E aqui nós paramos aqui também, aqui na frente aí, conversamos aí com o Binha e com o Xoxo, esses dois aqui na frente aqui, né, e seguimos em frente, é, vamos seguir em frente aqui, beleza? Então é isso, vamos deixando os nossos abraços aí pro irmão Geraldo, a irmã Nora, né, que são aí parentes do governador também, que são dessa região, na verdade aqui é a, a, como é que se fala aqui, a sede, né, do município de Aiquara, Aiquara, e lá tem a palmeirinha, o vídeo nós já colocamos aí no canal, que fica lá nas margens da BR 330 lá, é, indo pra Ipiau, tá, tranquilo? Nós estamos chegando agora aqui na praça principal, uma das praças principais aqui da cidade, na verdade eu acho que a, é, era, a primeira foi essa daqui, né, a outra tá lá agora nova, lá feita e refeita pelo prefeito atual, a gestão atual aqui, beleza, gente? Aqui fica a Câmara de Vereadores aqui também, provavelmente está em reforma também, tem um tapume na frente, e lá embaixo tem o Rio da Preguiça, gente bonita! Olha o lugar onde, onde, lá embaixo tem o Rio da Preguiça, o famoso Rio da Preguiça! E aí a gente vai aproveitando e pra deixar os abraços aí, né, pra o Tonhão, que tá lá em São Paulo, que viveu aqui muitos anos aqui, né, Tonhão? Um cheiro aí no coração, mandar aí pro, pra Gabi Sertório, o Gabi morou pouco tempo aqui, mas morou aqui também, o Luiz Prego, ah, esse aprontou aqui nessa cidadezinha, gente bonita! Já morei aqui também nessa rua aqui, ó, que logo nós chegamos nessa casinha azul aqui, né, e lá na frente nós vamos chegar ali na igreja matriz da cidade aqui, é, viu, a igreja matriz da cidade aqui, a Icuara, que também mora, é, aqui tem uma das ruas chamada Luiz XXIII, né, onde mora aqui o cara que foi meu patrão também, e foi prefeito da cidade aqui também, que é o Jutaí, o Jota, é, mora aqui perto também aqui, viu? Nesse meado aqui, ó, tá bom a casa dele por aqui, por esses meados, beleza, gente? E é isso, a Icuara é um lugarzinho pequeno, acolhedor, né, é, quase 5 mil habitantes, né, como foi colocado aí no censo, o nome Icuara significa Caminho da Toca, é uma outra região que tem aqui perto, né, então as pessoas passavam por aqui, tem uma história bonita, mas eu não lembro muito coisa sobre isso não, vou deixar os comentários aí por conta dos, dos inscritos, né, e aqueles que vão ver aí esse vídeo, né, pra complementar aqui. Fica perto de Jiquié, fica perto de Ipiaú, fica, faz divisa com Itagi, com Jitaúna, né, então aqui é um lugarzinho bem, bem, bem pequeno, mas bem acolhedor aqui. O povo aqui também gosta de comemorar os festejos juninos aqui, a cidade fica lotada, e também a época, né, que o povo vem de fora, os filhos da terra retornam, né, e fica parecendo um prado lá no mês de janeiro, que enche de gente aqui, você encontra, assim, fazem aquele encontrão aqui, todo mundo aqui, né, é isso aí, gente bonita. Então nós estamos já retornando, vamos dar uma paradinha ali na casa do pastor Luiz Carlos, vamos tomar aquele cafezinho quentinho, vamos também, né, acrescentar aqui no vídeo, mais na frente um pouquinho aí, nós vamos fazer um voo com drone. Infelizmente, não dá pra fazer muito longo, porque, e como vocês podem ver, as nuvens estão carregadas, já te caiu alguns pinguinhos de chuva aqui, mas a gente vai esperar um espaço, entre um espaço e outro, que aquela nuvem mais clara lá, né, chega aqui em cima de Aiquara, e aí a gente vai fazer, pelo menos, subir o drone e fazer um, girar de forma circular, pra que a gente possa ver aí, toda, o restante da cidade. Essa casa da frente que morava a dona Conceição, essa outra do lado aqui, ó, essa aqui, onde a gente vai fazer a curvinha aqui, era o Edmundo que morava aqui, é, gente bonita, ainda consigo lembrar, aquele, aquela azul ali, era um armazém do Jota, não sei se ainda é, é, gente bonita. Então, e essa aqui é a saída lá pra Palmeirinha, aqui em cima, na frente, um colégio estadual, eu creio, né, estadual aqui, tá bom? Aproveitar e deixar um abraço aí pro professor Railto também, né, gente boa aqui, continua assando a batata de muita gente aqui nesse lugar, viu, gente bonita? Mas é isso, vou aproveitar pra deixar os abraços aí, né, Garcia Videodrone, aquele abraço pra você, João Martins, aquele abraço também, um abraço pra Ivana Costa, que tem nos acompanhado aí, assistindo os nossos vídeos, por onde nós estamos passando, né, a Sada Nakashima também, aquele abraço, viu, obrigado por compartilhar, e por sempre tá deixando um comentário aí nos nossos vídeos, viu, aquele abraço, aquele cheiro baiano aí, no coração de cada um de vocês, tá? E também tem o pessoal da Palmeirinha, né, que a gente quer deixar também os nossos agradecimentos aí, pelo carinho deles lá, né, o irmão Geraldo, tem também aí, o Hudson, o Rovilton, Rovilton, aquele abraço pra você também, Zenilton Júnior, aquele abraço, viu, Eliane Souza, aquele abraço pra você também. Já chegamos aqui na pracinha, que é onde a Mara machucou o pé, há seis meses atrás, mais ou menos, né, vamos circulá-la, vamos parar aqui na casa do Pastor Luiz, né, e tomar aquele cafezinho, quentinho, com certeza tem, casa de pastor tem sempre um cafezinho quentinho, não dá pra fugir disso, viu, gente? É, gente, isso aqui mudou algumas coisas, né, você vê que a cidade tá bem organizadinha, bonitinha, cheirosa, é, como sempre, né, as autoridades aí estão de parabéns aí pelo trabalho que estão sendo feito, soubemos que tivemos enchentes agora, mas aí a cidade já está toda limpinha, né, mandar um abraço também pra Zé de Cheiro, é, o Zé Conga, é, Zé Conga, um abraço pra ti também, pra Arlete, ela vai ficar braba porque a Sol não foi na casa dela fazer o quê, né, a Sol tava agitada, tava com pressa, queria voltar pro Pradinho de Açúcar, será que já tava sentindo o cheiro do mar, porque tava chovendo muito aqui na região, estivemos lá em Itagiu, a chuva forte na roça, tá toda picada de mosquito, ela disse que quer tomar um banho de mar pra ver se sara, viu, Arlete, não culpa a bichinha não, viu, outra vez aí, quem sabe, outras vezes a gente passa aí, mandar um abraço também pro Rafael Matos, Raimunda Lopes, Raimunda, é, mandar também pro, pra o, é, o Jair, pro Job, é, tem gente, tem gente, muita gente bonita nos acompanhando aí, vida, alegria, raio leal, nós vamos praquele voo aqui com o drone, depois a gente retorna, beleza? Então é isso, gente bonita, chegou aquela hora de voar, voar, subir, subir, e por onde for, é, a gente não pode ir muito longe não, vocês podem ver, que tem nuvens, né, escuras aí, sobre o céu de Aiquara, lá pra frente, e tá, já caiu alguns pingos aqui, a gente vai fazer aquele giro, pra você ver, a cidade, ela não é muito grande, ela é grande, assim, o coração da população aqui, é enorme aqui, recebendo todo mundo, acolhendo todo mundo aqui, nesse lugar, né, aquela parte onde tá a igreja católica, é a parte mais velha da cidade, né, onde teve aqui os primeiros moradores, o povo mais velho aqui, né, morava todo mundo aqui, mais nessa área de lá, né, e aqui, ó, nós vamos caminhando pra parte, lá na frente, hoje, né, já temos visto, vemos lá alguns terrenos sendo abertos, aquela estradinha lá no fundo, leva pra Itajibá, e também para Itagi, e é isso gente, olha aqui, é um lugar muito bonito, viu, bem, eu digo aqui, como nós sempre falamos, né, aquela cidade bucólica, hospitaleira, é aqui, nós passamos de carro, né, lá embaixo, e agora estamos, só um remoto, mostrando assim, que de drone aqui, com drone agora, como que é a cidade, tá, esse é um FIME 8X, a Xiaomi, tem, produz essas belas imagens, infelizmente, não dá pra gente ir muito longe, com o drone, porque tá ameaçando chover, ele já dá o aviso aqui, tá bom, e aí com isso, nós só temos que agradecer, mais uma vez, a todos vocês, que nos acompanham aí, no canal, aquele cheiro no coração mesmo, de cada um de vocês, tem aquele cheiro baiano, tá, e como sempre, nós sempre colocamos aí, a Liane Souza também, tem o Val Sertório, também morou aqui, né, o Josivando Cardoso, também morou aqui, o Du, é, o Du Sertório, também morou aqui, o Juscelino Sertório, morou aqui, também em Aiquara, a Lia Ramos, também morou aqui, em Aiquara, é, é muita gente bonita aqui, viu, tem muita equerência aí, espalhado pelo mundo afora aí, tá bom, gente bonita, é, tem o Luiz, então é, é só, temos que agradecer, eu vou, a vocês, que tem nos acompanhado, é, é, assim, no canal, e pelos comentários, que vocês, tem feito aqui, então, são lugares, que vale a pena, estando de férias, para mim, tem sido maravilhoso, fazer esse período de férias, visitando aqui, as raízes, porque, se Deus permitir, o ano que vem, nós vamos para São Paulo, aquela região de lá, né, quem sabe, visitar a Sada Nakashima, lá em Suzano, né, ou lá em Ourinhos, visitar o Garcia Videotrones, quem sabe, né, quem sabe, é, não fica muito longe de Mairim, que se ficar, né, a gente dá um jeitinho, tá bom, gente bonita, tem, tá bom, então é isso, nós já estamos, retornando, para cá, né, escureceu de novo, o drone avisou aqui, que é a Tempestade, então nós vamos baixando aqui, novamente já, deixando, agradecendo a todos vocês, e olha, como diz a minha neta, Júlia, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, valeu? Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo!